Olá, eu sou Rose Farias, seja bem-vinda ao canal Observatório da TV. Juntos vamos ficar sabendo o que vai acontecer na novela Salve-se Quem Puder. Os capítulos vão ao ar do dia 24 a 29 de maio de 2021. Já deixa o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com os amigos para ajudar a gente aqui no crescimento do canal. No capítulo de segunda-feira, Hugo desconfia de que Helena o esteja traindo. Mário conta a Marlene que Helena mentiu para ele e para Luna. Alexia comenta com as amigas que Zezinho não pode saber que Renzo é sócio de Rafael na Labrador. Alexia acha que Kira está apaixonada por Alan. Theo diz a Inés que não contou a Luna, Fiona, sobre o resultado da ressonância. Renzo conta a Lúcia que foi obrigado a voltar a trabalhar com Dominique. Úrsula cobra de Vicky informações sobre Theo e Luna, Fiona. Renzo tenta se aproximar de Alexia a Josimara. Mário comemora a chegada de Gabi e Alejandro ao Brasil. Zezinho fica emocionado com a surpresa que Alexia prepara para ele. Alan revela a Kira, Cleide, que está apaixonado por ela. No capítulo de terça-feira, Kira Cleide se esforça para não se envolver com a declaração de amor de Alan, que fica arrasado quando a babá diz que ama outro homem. Dominique comenta com Edu sua desconfiança de que Renzo facilitou a fuga das três testemunhas. Rafael não consegue se relacionar com Renatinha, apesar das investidas da secretária. Alexia tem uma visão de Renzo durante o show particular que faz para Zezinho. Pancho informa a Dominique que Mário foi para São Paulo. Hermelinda deixa Luna viajar com Theo. Micaela avisa Helena que decidiu estudar em Harvard. Kira confessa às duas amigas que está apaixonada por Rafael e Alan. Zezinho decide seguir Alexia. Helena pede ajuda a Luna, Fiona, para convencer Theo a fazer a cirurgia. Alexia, Josimara, vê Zezinho na Labrador. No capítulo de quarta-feira, Alexia, Josimara, implora que Zezinho deixe a Labrador. Helena se sensibiliza com o abraço de Luna, Fiona. Dionísio alerta Bia sobre as orientações de treino de Isaac. Theo decide fazer a cirurgia. Luna se emociona ao ver que Helena cantava a mesma canção de Ninar para ela e Theo. Renatinha flagra Alexia Josimara aos beijos com Zezinho. Alexia aproveita a grosseria de Renatinha contra ela e convence Zezinho de que é a secretária de Rafael que a persegue na empresa. Renatinha chantageia Alexia Josimara em troca de seu silêncio sobre o que aconteceu com Zezinho. Kira Cleide pede demissão. No capítulo de quinta-feira, Kira Cleide diz a Alan que se continuar no trabalho, acabará se apaixonando por ele. Micaela diz até o que Bruno não está interessado nela sem saber que o rapaz está preparando uma surpresa para ela. Kira Cleide volta atrás e decide permanecer como babá na casa de Alan. Alexia faz Zezinho prometer que nunca mais vai segui-la. Bruno surpreende Micaela com um jantar romântico. Theo lembra a Micaela que ela terá de escolher entre viajar e ficar com Bruno. Lúcia ameaça contar tudo o que sabe para Renzo se Dominique não liberar o sobrinho de seus negócios. Theo e Luna Fiona chegam a Campos do Jordão. No capítulo de sexta-feira, Micaela se emociona com a reação de Bruno ao receber a notícia de sua viagem. Helena acusa Hugo de estar ajudando políticos corruptos. Lúcia não se intimida com a ameaça de morte feita por Dominique. Durante a discussão, Lúcia se ressente por ser mãe da advogada e por não poder contar a Renzo que é sua avó. Renzo convida Alexia Josimara a trabalhar na fundação Kira Romantini. Úrsula surpreende Helena e Micaela com sua volta ao empório. Gael fica chocado com a intenção de Verônica de matar Micaela. Luna e Theo têm a primeira noite de amor. Kira não gosta da aproximação de Renzo com sua família através da fundação e pensa em contar para Zezinho que Dominique encontrou Luna Fiona. Dominique descobre que o policial Ivo Mantovani cuida do programa de proteção à testemunha no Brasil. Hugo questiona Dominique se as testemunhas que a viram matar o juiz escaparam com vida. No capítulo de sábado, Dominique garante a Hugo que as testemunhas morreram em Cancun. Renzo avisa Lúcia que convidará Alexia Josimara para jantar. Dominique conclui que Luna sobreviveu ao furacão e entrou para o programa de proteção à testemunha. Após ser golpeado por Verônica, Gael recupera a consciência e avisa Marlene e Bruno que a moça foi atrás de Micaela. Verônica ameaça Micaela com uma arma. Petra lê uma crítica no jornal sobre seu mau desempenho como atriz e se revolta. Dominique surpreende Renzo ao dispensar o sobrinho de trabalhar para ela. Lúcia avisa Dominique que Aurora, sua sobrinha, vai morar por uns tempos na casa enquanto ela faz uma viagem. Ferida, Verônica segue para o hospital e depois para a cadeia por tentativa de assassinato. Úrsula surpreende Theo e Luna Fiona ao aparecer diante do casal. Esse é o resumo da novela Salve-se Quem Puder. Obrigada por estar com a gente. E antes de sair, deixe seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. A gente se encontra por aqui. Beijo e até a próxima novela. A gente se encontra por aqui no canal e 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 no canal. Obrigado.